Apresento a vocês o nosso Totem Digital LCD de 43 polegadas Touch Full. Um Totem feito especialmente para ajudar na praticidade de trabalho da sua empresa. Nesse vídeo eu vou passar alguns passos a passos referentes a como utilizar e como trabalhar junto com esse Totem. Então eu vou passar algumas dicas de funcionalidade para você trabalhar e utilizar esse produto. Ao ligar o produto você precisa ter três coisas cientes em sua cabeça. A primeira é que a fonte precisa estar claramente conectada ao aparelho. A segunda é que o pendrive que você quer utilizar as suas imagens esteja conectado na parte de trás também do aparelho. E conectar a antena Wi-Fi que vem junto com o aparelho. Então assim iremos iniciar o Totem e executar algumas funcionalidades no aparelho para que ele possa estar funcionando da melhor forma possível. Primeiro passo. Ao ligar o aparelho nós iremos entrar automaticamente no aplicativo de visualização dos vídeos já instalados no mesmo. Na tela de vocês agora vocês estão visualizando apenas um vídeo de demonstração que já vem dentro junto com o aparelho. Com o controle do aparelho iremos apertar o botão Home e iremos acessar o menu interativo do aplicativo de visualização do próprio Totem. Passo número 2. Iremos configurar o Wi-Fi. Iremos apertar mais uma vez o botão Home e iremos para o menu natural do Totem. Como ele está configurado com o Android 4.4.4 podemos acessar o menu e configurar algumas funcionalidades. Como trocar de idioma e configurar o Wi-Fi ali mesmo. Vamos agora para a configuração do aplicativo de visualização do aparelho. Primeiro iremos reinicializar o aparelho para que possamos entrar no menu inicial do mesmo. Assim que ele reiniciar ele não irá reconhecer o pendrive. Para isso iremos configurar das seguintes formas. Primeiro passo da configuração iremos apertar o botão Home e iremos para o menu interativo do aplicativo natural dele. Logo em seguida iremos configurar na parte avançada. Siga essas configurações distintas no vídeo para vocês poderem visualizar e como deixar já preparado o seu aparelho. Para a segunda parte de configuração do aplicativo iremos agora configurar o aplicativo de visualização. Todas as vezes que vocês quiserem que o Totem apenas faça um player dos vídeos de sua empresa iremos configurar aqui. Ao lado da configuração avançada temos uma telinha onde está escrito online e offline. Clicando nela irá aparecer algumas configurações iremos colocar essas configurações aqui. O aparelho deve estar no modo offline para que o aplicativo inicialize tranquilamente. E agora você vai reinicializar o aparelho para que as configurações entrem no aplicativo. Após reinicializar o Totem está pronto para uso. E agora eu vou responder uma pergunta muito importante que é muito recorrente nas nossas redes sociais, no nosso site e aqui na nossa loja. Se você quer utilizar um aplicativo próprio para a utilização do nosso Totem, digamos que você trabalha com alguma rede de fast food e você quer colocar o seu menu interativo ali para fazer os pedidos já propriamente ditos para poder facilitar o trabalho da sua empresa. Você terá que utilizar a instalação de aplicativo da sua empresa através de um pendrive colocando dentro do aparelho e assim fazendo a instalação do APK nele. Então, se eu conseguir sanar todos os tipos de dúvidas e te ajudar da melhor forma possível um passo a passo bem rápido de como usar esse Totem na sua loja, eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no nosso canal. Ah, e é claro, se você tiver mais alguma dúvida, eu vou pedir para você deixar nos comentários aqui embaixo alguma dúvida que você tenha sobre esse aparelho. Ah, e é claro, se você tiver mais alguma dúvida, eu vou pedir para você deixar nos comentários aqui embaixo.